Na aviuntura de hoje o Pennywise vai estar destruindo toda a cidade Quando de repente o bebê aranha vai chegar para salvar o mundo Bora ver se ele vai conseguir derrotar esse palhaço dançarino super malvado Ah, bando de vagabundo, petista, toma! Volta pra Rússia, seu otário! Toma, putinha! Vai fazer guerra lá na casa da sua mãe! Ah, eu sou Pennywise, o palhaço dançarino! E hoje é carnaval e eu vou dançar, fazer o passinho de cria-pelga! Ai, blalalalalala, eu me tremi! E ninguém vai me derrotar porque eu sou p*** das galáxias! Toma, bando de otário! Toma, NPC turista, foi gai! Aqui, ó, toma! Inteligência artificial, burra! Ah, malditos infelizes! Ninguém vai salvar essa cidade das garras de Penny! Why's the dancing tone? O palhaço dançarino! Toma! Ah, toma, bando de vagabundo! Turista! Toma, turista! Toma! Toma, vagabundo! Ah, isso me dá um ódio no coração! Eu odeio ficar de palhaçada! Toma! Ué, ainda bem que o super-herói não tá aqui! Só eu sozinho destruindo esse bando de otário! Esse bando de... Pepe, a Homem-Aranha! Lalalá! O que é que tá acontecendo? Ah, odeio laranja! Eu odeio laranja! Toma! Ô, seu palhaço! Por um acaso, você viu essa garota da foto aqui? Hã? A Zendaya! Zendaya? Da euforia? É, você viu ela? Não! Ah, então, sabe quem que não vê ela? O que que acontece? Hã? Vai flutuar! Não! Não! Você que vai flutuar também, eu vou matar todos esses turistas vagabundos, seu bebê otário! Ai, volta aqui, que eu tenho uma arma que acaba com você! Não! Ontem eu baixei Minecraft Pocket Edition e eu gastei 40 reais! Eu não posso morrer hoje, eu tenho que fazer o mundo survival e matar o Ender Drago! Volta aqui, vagabundo! Você deve ser petista com essa roupa vermelha, seu petista vagabundo! Ah, mano! Olha que eu fui ontem e tinha um monte de comunista petista! Tá falando até você! Ih! Ah, não! Ah, 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 ah! Melhor eu fugir daqui, ele não vai me alcançar! E por último! E por último! Toma! Nunca! Ah! Ah! Não, não, não! Toma! Não! Foge, Penny! Ah! Não! Toma! Ah! 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 Seu palhaço de bosta! Me salvei a cidade mais que o meu papai! É, me salvei a cidade mais que o meu papai! Ah! Ai! Ai! Obrigado.